Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Palotina, peço seu apoio para a Madeleine, nossa candidata a prefeita. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. A Madeleine na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e para a sua família. No dia 7 de outubro, vote 15. Madeleine, prefeita.